Minha vida, bem amor, tudo bem? Vamos hoje de que amiga? Você já viu aqui embaixo o que nós temos hoje? Recebidos mais comprinhas da Natura Aqui hoje amiga, estou me sentindo a pessoa mais rica desse mundo Somos ricas? Não, eu não sou, você deve ser, mas eu não sou Mas hoje eu estou me sentindo a rica Gostas da Natura? Já deixa o like Do amor então, neném? Deixa o like do amor, se inscreve no canal Você que é revendedora da Natura, temos uma playlist aqui Só com o vídeo da Natura de resenhas Embratidas de caixas recebidas, enfim Já se inscreve, já segue a playlist E vamos começar esse vídeo ricos de hoje Aqui está a nossa sacola, olha Que a Cíntia me mandou, a Cíntia é multimarcas A Cíntia gente, esse site Esse site da Natura da Cíntia Eu não sei o que é, porque eu fico louca Naquele site dela, tá? É muita promoção Tipo assim, é muita promoção Vale a pena você ir lá, mulher Pelo amor de Deus, o link está aqui embaixo Dias do namorado está chegando E a Dona Cíntia tem muitas promoções boas da Natura Para você presentear o seu amor, tá? Ou você não sabe o que você pode fazer? Você pode pegar e escolher alguma coisa Quero um perfume, você vai lá no curso da Cíntia No site dela Vai marcar o link, vai mandar para o seu amor Amor, eu quero esse perfume sim Você vai me dar o dia dos namorados Então aproveita minha vida Aproveita que ela tem muitas promoções boas Lá na lojinha da Cíntia Que o link está aqui embaixo É só você clicar que você vai dar de cara Com a Cíntia assim no meio da sua cara E aquela coisa linda que a Cíntia é E com os produtinhos maravilhosos que ela tem Tá bom? Os links estão todos aqui embaixo Eu vou começar com a minha comprinha, tá? Ela mandou um saquinho separado Porque a Cíntia é muito organizada Ela é organizada A sacola de recebido é uma coisa E o que eu comprei dela é outra coisa, né? Então ela mandou para mim aqui na sacolinha Esse daqui eu comprei E eu sempre compro Eu sempre tento ajudar as amigas, entendeu? Elas me mandam Ok, mas se eu puder comprar Eu vou comprar também para ajudar elas, né? E aí, gente, o que eu comprei dela? Ó, tudo bonitinho, higienizado Cíntia, peraí que eu vou pegar meu álcool em gel Ela mandou uma mensagem assim para mim Sully, tá tudo higienizado Mas passa um álcool em gel, né? Que vai aqui Tá aqui meu álcool em gel, amiga Vou aqui passar, ó, tá? A Giovana Baby Eles não me deram Eu comprei mesmo Então eles nem sabem Que eu tô usando a desolvidade Ó, a Giovana Baby, ó Aqui E aí, o que eu comprei? Eu comprei Ponto, rica, cara Vou abrir aqui com vocês Eu comprei dela, primeiramente Um creme Para a gente poder fazer rotina com a Natura, gente Eu faço rotina de tudo aqui no canal Ainda não tinha feito uma rotina completa com a Natura Porque eu não tinha um creme facial O que eu fiz? Por lá eu comprei Comprei logo qual? Comprei logo da Kronos Que já, se é para a gente gastar Vamos gastar com louvor, né? Comprei esse daqui da Kronos Olha que coisa linda Caramba, olha isso Eu comprei aquele lá Renovação e energia 30+, Que é a pessoa que já passou dos 30 anos, né? Então, cerato de jambu Mais polifenóis Reduz linhas E descontrai as microtensões da pele É isso que eu quero Gel creme anicinais Noites detox Com 40 gramas da Natura Kronos Que a gente está rica Vou abrir para a gente poder ver Essa embalagem maravilhosa Está falando aqui, ó Que tem que usar a noite, tá? Tem que usar a noite Olha, gente Que coisa rica Tem uma cartinha de amor, ó Que a Kronos manda Tem uma pazinha Eu amo cremes Que vem com pazinha, ó E olha essa embalagem Se eu não estou me achando A rica do momento Olha isso, cara Olha que coisa linda Nunca tive um creme assim, gente Tão chique Nunca tive Primeira vez que eu comprei da Kronos Eu estou me achando mesmo Que a gente tem que se achar Quando a gente compra coisa boa Porque isso aqui é o quê? Que Deus abençoou, né? Que Deus abençoou A gente vai dar conta Tá, comprei esse daqui Um creme novo Para a gente fazer rotina facial Com Natura E comprei finalmente Para a glória de Deus Uma base Tá, isso eu vou ter que falar Uma coisa aqui para você, Natura Eu vou ter que te falar uma coisa Te falar o quê? Infelizmente A paleta de cores Né, de tons De base da Natura A gente não deu certo comigo Eu acho que eles ainda não encontraram A fórmula para o nosso tipo de pele Né, que é a pele negra aí Por quê? Não dá, gente Todas as bases da Natura Fica cinzentado na minha pele Então eu estava na luta Para poder achar uma base Que chegaria pelo menos próximo E aí eu fui na loja aqui da Natura Lá no shopping lá da Paulista Aqui em São Paulo Sabe aquele shopping Cidade de São Paulo? Lá tem a loja da Natura Eu fui lá Só para testar todas as bases Todos os tons Se eu queria achar o meu tom Aí eu fui testando uma por uma, amiga Uma por uma E achei Achei a Gold Vou deixar uma foto aqui para vocês Qual que é essa Gold Que na real é o que eu queria E achei finalmente a cor certa Exata, maravilhosa na minha pele Fui procurando outros Não estava achando Não estava achando Que por fim eu achei essa Que é a base em mousse, tá? E aí eu fui lá e comprei Qual que é a cor que deu certo em mim? Gente Castanho 20 Essa cor que deu certo em mim De todas as bases da Natura A Castanho 20 É a que rolou na minha pele E aí eu fui lá com a Cintia E comprei uma base Para poder estar fazendo Mais vídeos de maquiagem Com Natura Eu tenho muitas coisas da Natura Que a Cintia me manda Mas como eu não tinha base Eu não estava conseguindo Vir aqui Nem no Instagram Postar vídeos de make Mas agora vai dar Agora a gente comprou uma base Finalmente eu ligar a senhora Então fica ligadinha aqui no canal Porque teremos vídeos De maquiagem com Natura Agora que finalmente Eu tenho uma base, tá? Agora vamos para as comprinhas Ela mandou aqui Uma sacolinha daquela Crê pra ver Que eu amo essas sacolas Eu não jogo fora Eu uso todas Vamos abrir pra gente ver O que que é Que a Cintia Ela é cheia de gracinha, né? Ela fica mandando umas coisas fofas Depois tem que apanhar no meio da cara Ó, vamos ver o que tem aqui Tá embaladinho, ó Pra Cintia Pra eu te socar Foi lançamento no 509 Ela tá falando aqui, ó Lançamento no ciclo 09 Não sei o que é, gente Vou abrir Ai, meu Deus, Cintia Essa louca Deixa eu puxar aqui, né? Olha isso Olha uma xícara, cara Ai, Cintia Você merece apanhar muito da cara Olha que coisa linda, gente Eu vou fazer minhas fotos no Instagram Cintia Eu vou fazer minhas fotos no Instagram Cintia é maluca Eu amei, amiga Ai, vou tirar uma foto Que coisa linda Vou fazer fotinhos lá pro Instagram Que agora eu tô toda querendo postar café da manhã, né? Então eu assisti que você vai fazer parte do meu feed Cintia, eu adorei Ai, Cintia Cada dia que passa tem vontade de socar mais a cara dela Ela mandou uma revista também Ó, ela mandou uma revista também Que eu já dei uma olhadinha E eu amei Inclusive, essa revista começa a valer agora Né? A partir de hoje, eu acho Dia 5, né? Ou dia 6, uma coisa assim Que começa a valer Então já fica de olhinho aí, ó Essa campanha aqui, tá? Com esse creme maravilhoso aqui na capa De cereja e avelã Temos aqui uma outra sacola e última Vamos ver o que tem aqui Que assim já tá com muita graça Olha que coisa Ai, que linda, gente É uma necessaire Exclusivo no ciclo 9 e 10 Ela colocou Eu não vou usar isso Eu vou deixar de enfeite aqui assim, ó De fundo Gente, olha que coisa mais fofa Eu vou te socar Olha só É uma necessaire, cara É uma necessaire de boquinha Ai, lindo, Cintia Tô apaixonada Eu não vou usar Eu vou deixar de enfeite Mandou também cremes Lançamento no ciclo 9 Ela mandou um sabonete líquido Que eu amo, ó Ela mandou esse Acho que é o kit, né? Peraí Tô feliz, ansiosa Ela mandou sabonete líquido em gel É, sabonete líquido em gel Isso De banho, né? É uma linha nova Se eu não me engano Mandou uma amostrinha Deixa eu ver só o mesmo Nossa, picã É Mandou uma amostrinha de creme hidratante Mandou outra amostrinha também Que eu amo essas amostrinhas E mandou também Desodorante antitranspirante de Rolon 48 horas de proteção De tâmara e canela Ai, gente, que delícia Ai, que chique esse Rolon Tô acostumada com essas coisas chiques, gente Olha que coisa mais chique Tô acostumada com essas chiques Gente Que chique, amiga Ai, que cheiroso Ai, que delícia Que chique Olha Ai, vou passar agora Tomei banho Eu tomei banho Não passei desodorante Passa agora É meu mesmo? Eu que vou usar Ai, que cheiroso Muito cheiroso, amiga Eu achei muito chique essa embalagem Muito chique Maravilhosa Mandou aqui umas amostrinhas Beijo de humor e lançamento Ó Vamos ver Beijo de humor e lançamento Então vamos abrir ele Pra gente ver o cheiro dele, né? Já que é ele a estrela aqui É ele o lançamento? Vamos abrir pra ver o cheirinho dele Beijos de humor Pera, pera, pera Ai, eu quero Ai, gente Que doce o cheiro Ai, gente Eu quero Sinta de Deus Que cheiroso Nossa, é real Não, falando sério Eu quero esse perfume Nossa, é muito bom É o cheiro que a gente gosta Você quer da minha turma Do perfume doce? Aquele doce gostoso Comfortável É esse cheiro de humor aqui Que delícia Beijo de humor Beijo não é cheiro, não é Beijo de humor Delicioso Nossa, delicioso Eu amei, sim Qual que é os outros que tem aqui dentro? Peraí Ah tá, essencial natura Eu já testei com vocês Mas esse beijo Uma delícia Ela mandou também que é isso Foi exclusivo no ciclo 07 Verificada a disponibilidade A disponibilidade do site Não sei o que é Vamos abrir pra ver Tudo embalado, né Por causa do corona Então ela genizou tudo Lápis cajal Lápis de olho Ai, que lindo, gente A nature é muito rica, gente É muito chique isso daqui Olha Ai, ele é roxo É roxo, gente Que coisa linda Amei, amiga É roxinho Ai, que lindo Olha, que lindo Olha que bonito Adorei, amiga Adorei esse lápis roxo aqui É da Natura Aquarela Tá Da Aquarela Ai, que perfume gostoso Agora tem melhor ainda Hum Tá, voltando no lápis É da Aquarela, tá Maravilhoso Já fiz aqui um cantinho Roxinho Ela mandou também batom Essa cor se declarar Pela última vez No ciclo 10 Tá Então já foi, né Amei, eu acho Já foi o ciclo 10? Ela mandou um outro batom Essa vez ela mandou Um nude retrô Da Natura Faces também Eu amo Eu falei pra vocês, né Que eu amo Essas embalagens Preto e branco Assim, ó Minimalista Acho que fica lindo De decoração Olha que cor bonita É nude, nude, nude Ó Bem nude mesmo Que eu também gosto Quando eu faço um olhão assim Eu gosto de passar Nem cor de boca Ai, tem um cheiro Tão gostoso desses batons, né Meu Deus Que que é isso, Cíntia? Estava na promoção Estava promocionado Ciclo 09 Que que é isso? Sabonete líquido íntimo Que eu sou viciada Eu amo Ó Da Natura todo dia Ela mandou um sabonete íntimo Que eu já vou colocar no meu banheiro Olha só Gente, eu amo sabonete íntimo Amo Eu não fico sem E eu nunca usei da Natura Cíntia Primeira vez que eu vou usar da Natura Esse daqui Íntimo delicado frescor Sabonete líquido íntimo PH equilibrado Nutrir para sentir Na Natura todo dia Vou estar usando Porque eu sou a louca Do sabonete íntimo Embora eu uso muito da Avon Não abro mão Então na Natura eu nunca usei O problema é só me apegar nisso aí E por último ela mandou um friozinho de batom Não, mandou um esmalte e dois batons É isso? Faces foi exclusivo no ciclo 9 E o outro dos dois foi lançamento no ciclo 09 também Então espera Que eu faço O que é isso? Batom líquido Super brilho labial É um gloss? É um gloss? Ai que lindo Olha tem uns brilhinhos Gente Não vou abrir não Porque eles vão fazer vídeos de maquiagem Eu vou usar ele Olha Ele tem uns glitter Tá vendo? Olha que lindo Ai mentira Assim Estão dando coisa rica pra mim Gente Natura Una Mulher Jesus É um batom Batom Restaura E recupera A saúde dos lábios Nessa embalagem Essa embalagem É muita Eu tô falando Que a gente não fica hoje Gente Hoje eu tô a cadaqueza Vamos ver a cor Ai eu bato um hidratante Eu É hidratante Gente Perfeito pra mim Cíntia Tô falando meio baixo Sendo que eu tô Minha vizinha Minha vizinha aqui agora A gente tá no apartamento Mas cara Hidratante Perfeito pra mim Perfeito Vou botar na minha boca Puxa já Esse eu vou usar muito Esse daqui E fora que é rico Né Por último Ela mandou esmalte lindo Nude também Que a Cíntia sabe Que gosta de esmalte Cor de peito Cor de nada Eu amo E a corzinha que ela me mandou Tô tão feliz Gente Cadê a cor Cíntia? Vegano Chama Vegano Tá? Vou até abrir aqui Pra gente poder ver a cor melhor Peraí Vegano Ela mandou pra nós Quem quiser emprestado Eu empresto Olha que cor linda Ai eu agora tô perdida Porque a Cíntia me mandou Esmalte lindo Hoje também da Avon E agora mandou esse lindo Aqui da Natura Ô gente Já sei Eu vou passar uma em cada mão Amei Cíntia É muito lindo Cara Ai gente Tô tão feliz Com esse recebido Da Natura Tô muito feliz Com a minha comprinha Também Porque eu precisava Muito de uma base Pra poder gravar mais pra vocês Maquiagens com Natura E precisava muito De um creme Pra poder fazer rotina Na skin care Com vocês Então eu tô muito feliz Com a minha comprinha E tô muito mais feliz Com os recebidos Maravilhosos Que a Cíntia me enviou Muito obrigada Cíntia Meu amor Muito obrigada Eu amei tudo Vou tá resenhando Tudo pra vocês Então tem muita resenha Vindo aqui pro canal Já se inscreve aqui Minha vida E assim se inscreve Porque tem muita coisa boa vindo Não se esqueça de visitar O Instagram E a lojinha da Cíntia Porque é muito maravilhoso Os links estão todos aqui embaixo Vale muito a pena Vocês lá conhecer A lojinha online da Cíntia Tem também uma entrega grátis Acho que um frete grátis Você compra um valor E você já ganha um frete grátis Meu cabelo tá caindo Você compra um valor E ganha um frete grátis Ou ela pode estar te entregando Também nas estações de trem Metrô de São Paulo Então é só você entrar em contato Com essa linda da Cíntia E esse foi o vídeo Meu amor Deixa o like do amor E pra mim Muitos likes do amor Se inscreve no canal Vá no Instagram também Pra gente se conversar muito por lá E é isso Um beijo nesse coração lindo Cheiroso E rico da minha vida E a gente se encontra No próximo vídeo Tá? Te espero muito aqui Beijo E até lá